Estou de luto, mas um luto constante e branco, pela paz, pelo amor, pela felicidade. Estou de um luto colorido, pelas amizades verdadeiras, pelas flores do quintal, pelas crianças iluminadas. Estou de luto, mas um luto brando, de coração aberto, pois quando todos achavam que estavam me atingindo, na verdade, eles que estavam caindo. Tenho em mim um luto de luz, de serenidade e calma, pois todos que gosto estão comigo, e tem com eles todos os abrigos da minha alma.